Oi, como é que tá lá? Tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom, gente. Tô todo trabalhado na faxina hoje aqui. Tô virando essa casa de ponta cabeça. E hoje eu trouxe aqui pra vocês uma receitinha cabunha, pelo jeito que ela falou das coisas. Parece que é um milagre, fubá do céu. É tudo que daí precisava pra limpar a casa. Porque não adianta, né? O cabelo tá ok, a marquinha tá ok, a sobrancelha tá ok, a unha ok, mas a casa é um chiqueiro, né? Daí não adianta, né, fubá? Tem que tá tudo ok. Então eu vim trazer um produto aqui pra vocês, que fubá, eu preciso falar de coisa por coisa que a mulher falou que ele faz, porque é indescritível. E na verdade é pra render meu vídeo também, porque eu não posso chegar aqui e só ensinar a receita pra vocês, que daí só dá dois minutos de vídeo e não adianta nada, né? Então vocês sentem aí, que eu tô que nem a Rochelle. Senta aí! Se eu trouxe vocês aqui pra vender o produto Ivone, eu vou vender o produto Ivone. Eu trouxe vocês aqui pra vender maquiagem e agora eu vou vender maquiagem. Se eu trouxe vocês aqui pra fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo. Ah, desaforo! Primeiro de tudo, ela disse que desencarne tudo, fubá do céu. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa aí na sua casa que precisa ser desencardida. Seja um paninho, seja uma pia, seja um tanque, seja uma panela qualquer. Olha, judiação que esse negócio não funciona no SPC, porque eu não tenho nome sujo, eu tenho nome encardido, fubá. Diz que também pra desengordurar uma casa é ótima. Você que tá com a parede da sua cozinha, que tá parecendo a armadilha de mosquito, se ele sentar ele gruda, vai deixar a parede um brinco. Se o seu cano do bujão tá parecendo uma caburça, tá parecendo o rabo de gato, em cima do seu micro-ondas tá que nem um durex de tão grudento. Atrás do fogão você tem caroço de feijão, caroço de arroz, pedaço de macarrão, que às vezes cai, né, fubá? Isso que serve pra limpar isso também. Diz que é bactericida também. O ser que tá com o seu banheiro naquela situação que tá que é só bactérias, que se colocar o microscópio assim no chão tá pior que o Yakult. Tá que é só se mexendo assim, ó, os lactobacilos vivos. Diz que esse produto dá um trato no seu banheiro também. Ele limpa a pedra, e não é pedra preciosa que eu tô falando, não. Se bem que pobre não vai achar que eu tô falando de pedra preciosa, né, fubá? Que quem tem pedra preciosa é rico. Pobre tem pedra no rim, pedra na vesícula. Mas eu tô falando daquela pedra do chão, fubá. Sabe qualquer chão de pedra da sua casa que tá pretchando, que tá juntando musgo, que tá naquela situação que é só Deus que me perdoe? Então esse produto diz que dá um jeito na pedra também. Veja só, fubá, e tem mais coisa ainda. A pia, sua pia do banheiro, se ela tá naquela situação que é só guspo de pasta de dente que cai assim, que ressecou, e já passou de uma hora da limpeza, diz que esse produto chega a derreter a chujeira. O seu vaso sanitário também, se tá naquela situação que a visita quando pede pra usar, ela forra, ele inteirinho com papel higiênico, porque ela não tem coragem de sentar naquele vaso, em vez de pegar um grosseiro nas pernas. Isso se ela não trepar em cima do vaso, né, que nem galinha trepa no puleiro pra fazer o número 2. Imagina, você só escuta lá dentro do banheiro. Ai, fubá do céu, não pode deixar acontecer esse negócio. Diz que o seu vaso vai ficar tenino também. A visita vai pedir pra usar. Chulé, olha só, chulé, fubá. A mulher diz que se você tem um marido com o pé podre, um filho com o pé podre, um vizinho com o pé podre, qualquer pessoa com o pé podre, você pode lavar o tênis, o sapato com esse produto, diz que arranca o chulé também. A mulher diz, gente, não é eu que tô falando. Eu tô aqui vendendo o peixe que eu comprei pra vocês. Calma que tem mais coisa aqui, quer ver, ó, o produto é um completo da categoria. Não sei como que não vende no mercado isso. O azulejo, fubá. Disco o azulejo do banheiro, azulejo da cozinha, onde você tiver azulejo na sua casa, que pobre gosta de colocar azulejo, né. Aqui na minha cidade tem uns que colocam azulejo até pra fora, assim, ó, pra enfeitar a casa. Disco o azulejo fica mais branquinho que os dentes da xuxa. O rejunte, então, nem se fale. A sua vizinha vai achar que você pegou pasta de dentro e passou, assim, ó, nos rejuntes do azulejo pra ficar branquinho. Porque vai saber, né, hoje em dia que essas receitas de internet, a gente é capaz de fazer de tudo. E diz que é bom pro alumínio também, fubá. Qualquer alumínio que você tiver na sua casa vai piscar, vai chegar a fazer o barulhinho assim, ó. As panelas viram um espelho. Que é bom que você já dá uma olhada no seu aspecto também, você já dá uma arrumadinha no cabelinho, sabe. Porque pobre, quando começa a limpar a casa, dá 20 minutos, o cabelinho fica todo assanhado, assim, ó. Você pode ter feito uma escova, uma chapinha, começou a limpar a casa, o cabelo já levanta. Daí você já pega a panela que já tá piscando, você já dá um trato na gadeia, né, quem sabe. Ai, fubá do céu, agora eu passei, foi tudo isso que a mulher falou. Agora que eu passei a cartilha pra vocês, se inscreva nesse canal, fubá, se inscreva. Eu quase morri de tanto falar aqui pra tentar convencer vocês a se inscrever. Pra falar que o produto é bom. Tô me sentindo um vendedor de porta em porta. Então se inscreva, não seja coração peludo, não faça uma feiura dessa comigo. Tem que, quem assistiu até agora, tudo isso aqui. Viu, eu batendo língua, gastando saliva e não tá escrito, é um clandestino. Você não pode ficar desse jeito aqui no meu vídeo. Não faça isso, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube gostar e mandar pra mais gente. Aperta o sininho também, porque dali há de avisar eu sei que tem vídeo novo aqui. E agora que já passou da metade do vídeo, vamos fazer o produto, fubá. Bom, primeiro de tudo a mulher falou que era pra nós pegar um recipiente. Eu acho que ela falou só por educação. Ai, pingando água, fubá do céu. Ela falou só por educação, porque ela sabe que recipiente de pobre é garrafa pet, né? Então eu peguei uma, dei uma passada de água, tá cheirando o refrigerante. É bom que já dá um cheirinho no nosso produto também, né? Imagina o banheiro com cheirinho de dólar e guaraná. Primeiro então, né, vão precisar, fubá, de 250 ml de detergente de coco. Esse daqui, ó, é o que eu achei a sorte que tem aqui em casa. Que daí não precisa do mercado, né? Deixa eu abrir aqui. É a metade do vidro, porque ó, aqui vem 500, eu nem vou sujar o medidor. Então eu vou tacar aqui, ó, a metade do vidro. Tomara que funcione, fubá, porque você viu o preço que tá o detergente? Se abusar, a gente passa a comprar copo, prato descartável, porque não vence mais comprar detergente. E esses detergentes caseiros que a turma vende na rua, às vezes é uma água, não faz nada. Apesar, fubá, que eu dei uma receita aqui pra duplicar o detergente, esse num detergente bom que fica. Você deu uma olhada aqui depois, limpa uma vazia que você nem vai acreditar. Super compensa, fubá, depois você vê lá. Ó, coloquei aqui, ó, a metade, 250 ml. Ó, e pior que cheirinho é de coco mesmo, coco com sabão, mas é. Agora, fubá, você vai pegar uma amônia. Você vai achar isso aqui no mercado, é aquele produto de descolor e pelo, sabe? Que deixar o pelo branquinho. É bom que você deixe os seus pelos branquinhos, pelo de sovaco branquinho, o azulejo do banheiro branquinho, Vai tudo ficar branquinho, fubá. Então eu vou abrir aqui, num cheiro de perto, fubá. Ai, fubá, cheiro pra vocês verem. Nossa senhora, nem de perto nem de longe. Meu Deus, chegou a destrancar meu nariz. Ele tem o cheiro, fubá, daqueles alisantes de cabelo do mais barato, do mais jaguara que tem. Sabe daqueles de antigamente? Você passava, caía metade do cabelo e esticava o resto. Tem esse cheiro. Será que isso aqui mata o bicho que eu tenho na cabeça? Olha, eu não vou tentar, eu tenho medo. Então eu vou colocar aqui, fubá. Aqui só tem a metade do vidrinho, então você vai colocar 50ml de amônia. Deixa eu pôr aqui. Adianta a garrafa, tava tão cheirosa que o cheiro de refrigerante. Daí põe um negócio fedido desse aqui. Acho que boca de beldo não é tão fedido igual esse negócio. Ai, o cheiro ficou no meu nariz, vocês acreditam? Vocês acreditam sim, porque meus olhos tá aguentando. E agora nós vamos colocar aqui, fubá, 700ml de água. Deixa eu medir aqui no medidor. Cadê, meu Deus, o ml? ML, eu não gosto de falar ml, fubá. ML é o lugar que leva os mortos, eu não gosto. Mas é ml. Vou colocar primeiro 500. Ó, tô usando aqui o funil que vocês deram pra mim no vídeo de abrir nas coisas. E agora mais 200. Quem não sabe fazer a conta, pega uma calculadora. Não que eu seja bom na conta, né? Mas essa aqui eu sei. E agora, fubá, diz que tá pronto o produto. É só fechar aqui e dar uma chacoalhada, que é pra ele misturar tudo bem os ingredientes aqui. Ai, virou uma espumeira só. Mas eu vou chacoalhar do mesmo jeito. Ai, parece que virou Natal lá dentro. Agora eu tô com medo de abrir e estourar. A mulher disse que, ó, é pra dar uma chacoalhada pra misturar os ingredientes, misturar bem. E daí, como que usa, fubá? Você passa ele nos lugares que você quer limpar, com a buchinha assim, dá uma esfregada, com o bobril. Depende do lugar. Espera 10 minutos, depois taca a água, que já tá limpa. E é lógico que eu vou testar em algum lugar aqui em casa com vocês, né, fubá? Porque não adianta fazer o produto, falar que é bom. Depois vocês vão fazer na casa dos seis. A hora que vocês vão usar, ele só benze o lugar e não limpa. Vou testar com vocês, então, no ato da compra. Bom, vamos fazer do jeito que a mulher falou, então, fubá. Debaixo da minha pia aqui tem uma marca de bujão que eu nunca consegui tirar. Quem tem casa alugada sabe que eu tô passando, né? Então eu vou colocar um pouquinho aqui. Pegar o bobril, dar uma esfregada. Passar não um pouco, que eu tô querendo economizar, mas não vai dar certo. Passar só nessa parte aqui, fubá, pra aí ver. Nossa senhora, levantou um cheiro de boca de belto. E vamos deixar aqui, reagindo por 10 minutos. Enquanto isso, ó, vou testar aqui no canto do meu banheiro, fubá. Vamos ver se ele funciona. Esfregar aqui com o bobril também e deixar os 10 minutinhos reagindo. Vou aproveitar o ensejo, fubá, e passar um pouquinho na minha pia. Só num pedacinho aqui. Ai, que essa pia é um desespero. Ela é preta, nem o álcool limpe. Então quem sabe eu não descubro um negócio pra limpar, né? Próxima casa que eu alugar vai ter que ter uma pia descendo. Entende, meus pais? Passar aqui também. Se a visita chega na minha cozinha, a primeira coisa que eu olho é a pia. Então vou dar uma esfregada aqui e deixar as de 10 minutos também. Pronto, fubá. Já deu 10 minutos. A mulher disse que é só jogar água. Vamos ver aqui. Vamos ver se a minha pia adiantou. Jogar água aqui também. Puxar com o rodinho pra nós ver. Mas parece que não mudou nada, fubá, aqui. Na minha pia preta não adiantou muito, não. Não, mas parece que adiantou. Ai, adiantar, adiantar não adiantou não, fubá. A pia tá preta do mesmo jeito. Vamos ver aqui na marca do buzão agora. Joguei a água. Vocês viram que a marca do buzão tá linda, né? Deixa eu puxar com o rodinho aqui. Ai, meu Deus, não adiantou. Deixa eu dar uma esfregada aqui pra nós ver que essa marca de buzão aqui é da época do dinossauro. Ai, fubá, não funcionou não também. Vamos ver aqui o rejunte do banheiro, então. Jogar água aqui pra nós ver. Deixa eu puxar aqui. Parece que deu uma limpada, não deu, fubá? Só pra não dizer. Bom, fubá, vocês viram que ele funcionou no piso, mas não tirou o preto da minha pia, que tá aquela situação, e não tirou a marca do buzão. Só que deu uma clareada. Ainda eu tenho que testar no vaso, testar na pia. Mas, gente, só limpando o piso, deixando branquinho, já é bom. A mulher disse que é um milagre. Eu não senti assim um milagre. Se você puder, faça na sua casa e vai testando nas coisas. Que eu vou tá testando aqui em casa também. Que agora eu já fiz, né? Tem que tá usando o produto pra não perder. Mas eu vou limpar o banheiro com ele. Eu acho que no banheiro deve ficar piscando. Quero o meu vaso mais limpo que prato de restaurante italiano 5 estrelas. Ai, gente, só pra falar pra vocês que eu acabei de tentar lavar o vaso aqui do meu banheiro usando esse produto, né? Mas, gente, parece que um dia eu não tomo muita coisa, não. Do jeito que eu comecei o vaso, terminou. Não deu aquela brancura do jeito que a mulher falou. Que ela falou que era um milagre. Mas eu não senti nem o tremor do milagre. Olha, eu vou ser sincero pra vocês. Esse produto aqui, ó, não vale uma paçoca na chuva. Se vocês não façam na sua casa, fubá, não façam. Você só vai perder produto. Eu vou usar porque é pra não perder o detergente. Mas, ó, sinceramente, a mulher mentiu. Mentiu e mentiu que fez o doi pular pra cima ainda. Dá vontade lá na porta da casa dela fazer um escândalo. Não faça na sua casa. Eu espero que você tenha se divertido pelo menos nesse vídeo. Aproveita a quarentena e eu faço a faxina boba. Não custa nada. Aqui embaixo tem uma playlist cheia de vídeo pra vocês. Dê uma olhada. Aqui do lado tem dois vídeos. Você há de gostar de um dos dois, fubá. E sorria sempre, sorria bastante. Logo, logo, tudo vai melhorar. Vai voltar tudo liberto, que eu não aguento mais esse cativeiro. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.